Oi, gente! Chegou a nossa hora. Vamos comentar de novela? Sim, né? Meu nome é Cacá Novelas e eu tô sempre aqui no YouTube do Observatório da TV. É, conversando com você. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E bora pras novidades agora, né? Globo vem com essa novidade semana passada. Sim, vamos ter mais um horário de novela na Globo. Eu achei o máximo. Eu só não gostei de uma coisa, que é reprise. De novo, né, gente? Porque poderia ser uma novela inédita, né? E a gente aí vai perder malhação, que malhação vai sair do ar. Então, o que vai acontecer? Depois do Jornal Hoje, vai ter uma reprise de novela. Geralmente, novela das seis. Aí vai ter a sessão da tarde e depois aí vai ter o Vale a Pena Ver de Novo. Quem é mais velhinha assim que nem eu, sabe que o Vale a Pena Ver de Novo era, na verdade, ali depois do Jornal Hoje, né? Bom, vamos ver o que vai dar nisso. Só que tem uma coisa. A Globo acertou numa coisa, né? A reprise. O Cravo e a Rosa. É, novela de muito sucesso da Globo. A primeira exibição dela foi em 2000, gente. Essa novela foi a primeira do Valsir Carrasco. É, o autor de tantos outros sucessos, né? Verdades Secretas, Alma Gêmea, Chocolate com Pimenta, pois é. Mas foi essa primeira que ele fez. O Cravo e a Rosa. Ele saiu da manchete, né? Depois de Estica da Silva e veio pra Globo fazer. Certo? Ok. O que que conta a história do Cravo e a Rosa? Conta a história da Catarina, que era uma mulher que já, né? Em 1920, ela já tinha opinião, não queria casar, não queria ser mandada pelo marido, tal. Só que o pai dela falou, você tem que casar. Porque a sua irmã mais nova quer casar e não pode porque você tem que casar primeiro. E ele vai tentando arranjar, digamos assim, parceiros pra Catarina. E a Catarina é mal criada, sabe? Então é muito divertido até que encontra Petrúquio, que tem que pagar uma dívida dele e aceita casar com aquela osso duro de ruê da Catarina. E aí, é lógico, ele se apaixona e a gente se diverte muito nessa novela. De verdade, é muito boa. Aí tem o seguinte, gente. Rodrigo Faro vai aparecer na Globo por várias vezes. Porque Rodrigo Faro está em O Cravo e a Rosa. E o pai do Rafa Witt, né? Porque agora ele é o pai do Rafa Witt, mas é o João Witt. Também estará em um... Estará não, né? Fez O Cravo e a Rosa. Agora, detalhes dos bastidores, gente. É muito interessante. Porque a Globo, ela gastou muito dinheiro nessa novela. Não foi pouco, não. Foi muito. Primeiro que o povo fez o workshop de duas semanas pra atender essa coisa de 1920 e tal, etc. Segundo, que eles fizeram só pra essa novela, tinha mil figurinos. É mil roupas pra homem e pra mulher, gente. É verdade. Seiscentos, seiscentos foram feitos ali exclusivamente. E os outros quatrocentos era já do acervo da Globo, que já tinha ali. Ah, vamos dar uma reformadinha? Então, beleza, vamos lá. Mas era mil. Agora, vocês querem ver, gente? Quantos chapéus, quanta coisa? Olha só. E eu vou falar pra vocês que é o seguinte. Duzentos chapéus femininos, cento e vinte masculinos e cento e quarenta pares de sapatos, acessórios e sombrinhas. É muita coisa. A Globo não economizou e não se arrependeu. Por quê? Porque no horário das seis, na primeira exibição, o Cravo e a Rosa deu uma média de trinta pontos. É. Vamos lá. Atualmente, o Lugar ao Sol, que é a novela das nove, não consegue, quando chegar nos trinta pontos, acho que vão soltar fogos, né? Porque não tá indo, não tá indo, certo? E o Cravo e a Rosa chegou lá, nos trinta pontos, a média da novela das seis. Por isso, depois de um ano e pouco, ela foi reprisada no Vale a Pena Ver de Novo. É. Em 2013, ela foi reprisada. Um ano e sete meses, quase dois anos, né? Beleza. E depois, em 2013, foi reprisada mais uma vez. Em 2019, você podia ver o Cravo e a Rosa no canal Viva. E agora, de novo, estreando esse horário, né? Que vai ser depois do jornal Hoje. Eu acho, assim, claro, essa novela é um sucesso, é divertida. A gente vai gostar de rever, né, gente? Mas a única queixa que eu faço é isso. Poxa vida, a Globo produz tanta coisa inédita. Por que não colocar? Eu entendo que ela tá colocando muita coisa no streaming. Mas cadê as nossas novelinhas com cara de novela? Aquelas coisas que a gente se diverte, que a gente dá risada. Essas novelas das seis, assim, não é? Então, vamos aguardar. Vamos ver se a Globo vai ficar realmente com duas reprises à tarde de novela, né? Gente, um beijo. E se você quiser que a gente sempre comente de O Cravo e a Rosa, é só botar aqui, ó. Vamos comentar de O Cravo e a Rosa. Vamos falar de Catarina, Petrúquio e Companhia Limitada. Beijo, até mais!